A cena encontrada pela polícia revelou detalhes de um crime que aconteceu 44 dias antes. O carro estava fechado, o batalhão ambiental foi primeiro a estar no local, mas ele conseguiu acionar a gente a tempo. O carro estava fechado, quando nós chegamos foi até difícil de localizar a ossada porque o mato era muito alto. Mas ela estava ao lado do carro, como se tivesse sido retirada do carro, não se sabe se com vida, se sem vida já. Não havia muito sangue, eram os papéis de sujidade de sangue, como se alguém tivesse tentado limpar ou assim, controlar o sangramento. E assim, a gente para indiciar alguém por homicídio, lógico que você tem que ter uma convicção de 100%, mas a nossa linha de investigação hoje é essa, o feminicídio praticado pelo Douglas. A delegada que investiga o caso desde o início recebeu nossa reportagem na delegacia de Goianira, cidade onde morava o casal e onde Fábia era professora na rede municipal de ensino. Quando a família procurou a polícia, foi notado que o filho mais velho da vítima foi registrado pelo pai com o nome verdadeiro dele, Douglas José de Jesus. Ele nasceu antes do duplo homicídio cometido em 1996. Já o segundo filho do casal é registrado em nome de Vander José de Jesus, pois o criminoso já usava a nova identidade. Foi a primeira dificuldade seguida de uma revelação dentre várias que compuseram esta investigação. Já começou difícil com a notícia do crime. Eles sumiram no dia 9 à tarde e o filho mais velho noticiou no dia 10, dando a notícia de que a mãe e o padrasto tinham sumido. Só que o filho é de ambos. Ele deu essa notícia porque ele não sabia o que fazer, porque ele tinha que dar notícia no nome falso do pai. E o documento dele tinha o nome verdadeiro do pai. Ao passo que o documento do irmão mais novo já tinha o nome falso do pai. Então, dois, três dias depois disso, nós já descobrimos a questão da falsidade do nome. Aí, para descobrir a razão, que era o homicídio em Quirinópolis. Aí, os próprios filhos foram esclarecendo os fatos. A polícia rastreou o sinal do chip de celular da Fábio. Apareceu lá na cidade de Quirinópolis, local para onde eles iriam. Agora, já se sabe que Fábia não esteve lá. Mas, naquela época, a polícia não sabia. Acreditava que a mulher pudesse estar viva. Por isso, a investigação tentou, de toda forma, ser preservada. Porque se ela estivesse em cárcere privado, e já no primeiro pedido que a gente faz para o juiz, a gente fala em cárcere privado, sequestro e homicídio. Para que ele não tivesse um novo estupim, eu não digo motivo, porque não tem motivo para matar alguém, né? Um estupim para matar a vítima ainda em cárcere privado. Vamos até o local do crime. Naquele dia 9 de março, pelo que se sabe até agora, o Vander, Bah, Douglas, pegou a Fábia. Eles saíram de Goianira, vieram pela GO 070, pararam em Goiânia, num posto ali, bem em frente, o Detran. Depois não se sabe onde eles passaram. Sabe-se que eles vieram, e ao invés de seguir ali pela BR 060, passando por Abadia e seguindo para a região sudoeste do estado, até chegar em Quirinópolis, justamente em Abadia, eles viram, pegam aqui a GO 469, que está logo acima ali. Olha lá, onde está passando aquele carro ali, ó. Pegam a GO 469, que vai de Abadia para Trindade, e aí o Vander entra. Olha só, o Douglas vai mostrar para vocês. Esse mato foi abaixado agora, então ele estava alto. Só tinha esse trieiro aí, ó. Ele vem com esse trieiro, passa por essa estrada aí, esse trieiro que vocês estão vendo, e segue com o carro, justamente porque esse mato foi abaixado, que deu para se perceber que tinha algo por ali, ó. Do lado de cá, só tem o segmento do trieiro, e lá embaixo, mais adiante, vai ter um rancho, não tem nenhuma sede, né, aqui ao final desse trieiro, dessa estrada improvisada. Então, quando eles abaixaram o mato, aí alguma coisa, né, acabou sendo percebida. Na verdade, está mais baixo aqui, ó, porque o caminhão guincho da polícia tirou o carro ontem, e aí ficou mais baixo. Estou aqui com o pessoal do batalhão ambiental, que foi quem, inclusive, né, a equipe que primeiro esteve no local da cena do crime. Isso aqui, no crime, era bem diferente, né, capitão? Exatamente. O mato estava bem alto, cerca de dois metros, mais dois metros de altura. Vamos lá na cena do crime? Eu acho que está mais ou menos aqui uns 50 metros. Douglas Felipe vai acompanhar a gente, equipe do batalhão ambiental, o capitão Quirino aqui com a gente. E aqui, a gente vai seguindo até chegar por lá. Essa aqui, ó, é justamente a cena de crime identificada ontem pelas equipes do batalhão ambiental. Quando vocês chegaram aqui, vocês se depararam com que situação? Foi o seguinte, Marquinhos, as equipes iam receber uma denúncia anônima de um veículo abandonado. Então, as equipes vieram, o acesso não estava desse jeito, como você falou, estava um mato bem alto, quando chegaram, viram o carro, constataram que tinha um veículo, e ao se aproximarem e fazer uma varredura, tinha o corpo que estava ao lado do veículo. Olha lá, ó, Douglas Felipe vai mostrar para vocês. Olha a volta ali, ó. E esse mato foi abaixado ainda, porque o caminhão do guincho, da polícia que puxou o carro daqui, ele ainda deu uma sentada nesse mato. Vem aqui comigo, Douglas. Provavelmente, o Vander Barra Douglas chega com o carro aqui, né, para se fazer ali a desova do corpo, digamos assim, olha aqui, ó. Onde está? Foi até onde ele conseguiu chegar com o carro. Para lá, mais mato, talvez ele não conseguiu seguir adiante. Ali, ó, é justamente onde o corpo da Fábia, que agora já está identificado, o pessoal da polícia científica identificou através do exame de arcada dentária, comparou-se o exame odontológico da Fábia com o exame feito naquela ossada que estava bem aqui, realmente uma ossada. A gente teve acesso a fotos aí da perícia, já era uma ossada ali totalmente em decomposição. Tinha cabelo ainda, tudo, mas até agora o mau cheiro aqui é muito, mau cheiro muito grande, porque quando se tirou ali ainda tinha alguns elementos orgânicos. Então a cena é justamente essa aqui, ó. O carro aqui do lado do motorista, do lado de cá, olha a marca do outro pneu aqui, ó. O outro pneu da parte dianteira do lado do passageiro, a porta do lado do passageiro, e aqui estava o corpo, mostrando que ele não tentou arrastar o corpo para outro local. O que ele pode ter tentado fazer, não se sabe ainda, a investigação vai apontar isso, ele pode ter tentado deixar esse corpo aqui e ir embora com o carro, mas provavelmente o mato alto, alguma coisa que o impediu. Se esse criminoso consegue ir embora com esse carro, aí seria muito mais difícil, né, que esse corpo fosse encontrado, né, capitão? Exatamente. Aqui, o Batalhão Ambiental recebeu essa denúncia e deslocou, porque esse aqui é um, digamos assim, é um ambiente que o Batalhão Ambiental trabalha. Então, essa pessoa que viu esse carro fez a denúncia do Batalhão Ambiental e nós viemos, porque é um local de vício-acesso, não tem estrada. Então, o Batalhão Ambiental atendeu essa ocorrência por ser o ambiente do nosso trabalho. E chegando aqui, já deparou com o veículo e também com esse corpo, já em avançado estado de decomposição. E os policiais, ao verificarem a placa do veículo, consultarem a placa do veículo, verificou-se que estava no nome de Fábia, que agora, como você já disse, ela já foi identificada como sendo a mulher que estava desaparecida. A família de Fábia quer que o criminoso seja encontrado e punido. É o que a família mais espera, é que ele seja preso e que ele pague por essa covardia que ele fez com ela e com toda a família. Certamente está recebendo ajuda. A gente agora não sabe se são familiares, se são amigos, se são antigos colegas de trabalho, mas ele não teria como ter desaparecido e sumido da maneira que foi sem ter ajuda de alguém. É lógico que o nosso esforço agora, até com mais tranquilidade, apesar da péssima notícia, mas a gente consegue acalmar a investigação, diminuir o ruído que estava demais, para localizar esse cara. Nossa prioridade agora é prender ele e descobrir quem está ajudando ele para responder também. Douglas, que viveu uma vida inteira como Vander, era um homem perigoso e cruel, que mantinha a própria esposa, que ele engravidou quando ela tinha apenas 15 anos e que viveu uma vida inteira com ele sob intensas agressões físicas e psicológicas. E ela ainda o amava. Como ele, por causa do nosso sistema ainda atrasado, podem existir vários criminosos vivendo desta forma no Brasil e que nunca vão ser descobertos. Enquanto a gente não implementar esse sistema, enquanto a gente está em plena tecnologia de inteligência artificial, passou da hora. A gente tem um sistema que consiga ter acesso a essas impressões de maneira nacional, aos nossos rostos de maneira nacional, que a gente consiga identificar essas pessoas assim. Música Música